Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eucilene aqui do canal Eucilio Artesanato e vi trazer mais um tutorial maravilhoso para você. Sim, hoje vou mostrar o passo a passo de mais uma linda mini árvore de Natal de EVA com um modelo super fácil de fazer e prático. Ah, mas antes vou fazer aquele pedido para você. Sim, vou pedir para que você se inscreva no meu canal se ainda não é inscrito. Tá? Aqui tem ótimos tutoriais para você que ama artesanato assim como eu. Então, vamos para o passo a passo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Aqui vou estar usando essa base em acrílico que eu tenho aqui em casa, mas você pode usar um CD ou até mesmo um circo em papelão, fica a seu critério. E aí 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 Amém. 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 Mas aí você pode estar usando o enfeite que você quiser. O importante é que você faça sua árvore e solta sua criatividade. Pessoal, olha só que lindo ficou o resultado final. O que você achou? Comente aí embaixo e dê um like se gostou. Te peço novamente, se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreve para me ajudar e ative o sininho para ser notificado com os próximos vídeos. Os moldes e os materiais estão na descrição, abaixo. Um beijo, um abraço e muito obrigado pela sua visita. Um beijo, um beijo, um beijo.